Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre assuntos importantes, né? Gabigol liberado, efeito suspensivo. Aqui no Brasil, efeito suspensivo é a palavra da moda, né? E a gente sempre traz isso daqui no canal, porque ele é um cara que sempre bateu nas instituições. Ele bateu muito nas instituições aqui no futebol carioca, sempre colocou ele acima dos clubes e o Gabigol não está acima dos clubes. E aí a gente fica se perguntando, efeito suspensivo é para todos? Por quê? Flamengo vem mal agora, Gabigol liberado. Então é coisas que a gente fica na nossa cabeça, que jamais a gente vai entender a justiça. Para terminar amanhã, Sampaio Correia e Fluminense, uma super cobertura aqui do canal de futebol. Então peço a sua inscrição, peço o seu like, porque aqui assim saiu notícia, corre e informa para vocês. Lembrando, né? O jogo é importante, né? O Sampaio Correia está na Série C, está mal. Então, para o Fernando Diniz ganhar um ânimo, quem sabe uma goleada, um futebol bonito, aquele futebol envolvente. Então é um jogo para recuperar esse sentimento do torcedor do Fluminense. Valeu? Tamo junto. Um beijo e até o próximo vídeo.